Olha só, um grupo, um quinteto, né? Cinco mulheres foram presas por clonar anúncios de vendas de carro. Ou seja, mulheres unidas para praticar o crime foram parar na cadeia, unidas também, Ariane. Exatamente, Aloares. É aquele golpe, o famoso golpe do intermediário, que é uma pessoa que clona o anúncio naquelas sites de venda, de coisas usadas. Nesse caso, eles clonam o anúncio do carro usado para venda e ficam intermediando. Vamos entender melhor como é aplicado esse golpe e como essas cinco mulheres foram presas por causa deste crime. Olemar Santiago, boa tarde. Delegado responsável pela investigação, junto com a equipe aqui. Delegado, explica para a gente primeiro como funciona esse golpe. Perfeitamente. Boa tarde, boa tarde, Aloares. Esse golpe funciona da seguinte maneira. O criminoso clona um anúncio verdadeiro de um veículo e põe um preço um pouco mais abaixo da tabela. A pessoa interessada em comprar, claro, logo vê primeiro esse anúncio do criminoso e entra em contato com o criminoso. O criminoso, então, faz a ponte entre o comprador e o vendedor. Combina, inclusive, que ele veja o carro. No dia combinado, o comprador vai lá, vê o carro, verifica que o carro existe. Só que, no momento de concretizar a transação, de pagar, o que acontece? Esse comprador paga o criminoso, acreditando que ele é o intermediário dessa venda, o atravessador, que vai passar o dinheiro para o vendedor, o dono do carro. Só que, é claro, isso nunca acontece e tanto o vendedor como o comprador são vítimas nessa história. Quais são os crimes que vocês estão investigando? O prejuízo é grande, né, inclusive? Isso. Nesse caso, uma primeira vítima aqui de Goiânia teve um prejuízo de 160 mil, acreditando que estava comprando uma caminhonete de luxo. Uma segunda vítima, de Rio Verde, teve 138 mil de prejuízo. E mais uma de Crixás, mais 10 mil, totalizando em mais de 300 mil de prejuízo. Eles respondem tanto por estelionato, mediante fraude eletrônica, como a associação criminosa. E essas cinco mulheres que foram presas, elas fazem parte de um grupo ou são cinco pessoas aleatórias? Vocês chegaram até essas pessoas de forma individual? Acredita-se que existem, nesses três casos investigados, dois grupos agindo. O modo de agir é muito semelhante. Geralmente, colocam essas pessoas para receber primeiro nas contas, depois pulverizam esse valor. Tem esse contato com a vítima pelo celular. Mas o certo é que, além dessas cinco prisões, as investigações vão prosseguir para encontrar todo mundo que, de uma forma ou de outra, se locupletou dos valores criminosos. Como elas são moradoras de Cuiabá, continuam lá, são presas aqui, como que fica esse processo? Isso. Como é uma prisão temporária pedida aqui pela DEIC, inicialmente elas ficam cinco dias presas, prorrogáveis por mais cinco. E existe aí a possibilidade de a gente ainda pedir a conversão para a prisão impreventiva, que é uma prisão sem prazo determinado. Por hora, elas permanecem em Cuiabá. Oloares. Ariane, para que esse golpe possa dar certo, a vítima aceita mentir, né? Vamos confessar isso aqui, né? O Oloares teve uma dúvida. Para que esse golpe dê certo, a vítima precisa mentir? É. Isso aí vai, inclusive, com a dica mais importante desses casos, Oloares. Além de, claro, desconfiar de um preço muito abaixo da tabela, como era o caso, num dos casos, por exemplo, o valor anunciado era de praticamente 200 mil e a vítima ia comprar por 140 mil. Então, o mais importante nesses casos é transparência. No momento de compra do veículo, ao conversar com o proprietário, primeiro, conferir se aquela pessoa de fato é o proprietário, e no segundo passo, falar abertamente, com transparência, olha, o valor é esse, está anunciando por isso mesmo, é esse que o senhor quer, é por esse valor que o senhor vai vender. Talvez, se adotar de uma precaução simples como essa, o golpe não teria ocorrido. É, porque ali, muitas vezes, né, Oloares, o que acontece? O criminoso, né, delegado? O delegado está aqui para poder me orientar se eu estiver falando alguma besteira, mas, geralmente, a pessoa sempre lhe pede, olha, o intermediário, né, o criminoso, ó, não fala nada de preço com o vendedor, não, que ele é um compadre meu, eu estou devendo ele, enfim. E aí, a pessoa querendo garantir aquele preço mais barato, né, um preço bem mais abaixo do que está rolando no mercado, ela segue todas as orientações da pessoa, se achando que está ali tendo uma vantagem, mas, ao mesmo tempo, está, na verdade, sendo um fantoche ali na mão do criminoso. Então, é sempre muita transparência para não acabar sendo vítima. E, imagina, prejuizão aí de 160 mil reais, meu Deus do céu! E aí, imagina, prejuízo!